Fala galera, beleza? Estamos de volta aí, são 10 horas e 23 minutos, 30 graus a temperatura, hoje é sábado, dia 15, 15 de julho de 2023. Acho que nós estamos chegando, deixa eu ver aqui se é aqui que é aqui, deixa eu ver se é aqui que é aqui. Acho que é Capanema, né? Eu acho que já é Capanema. 10 e 24, 30 graus. Em Capanema tem um amigo aí que tirou foto com nós lá, o nosso amigo, o Antônio, né? O filho dele, o Abraão, a esposa Giane e a menininha lá, a Esther, família Pereira. Um abraço para a família Pereira, gente boa. Eu estou para dizer que é Capanema mesmo aqui, viu? E antes que eu esqueça, eu li ali um comentário ali, Sebastião lá de Castanhal. Um abraço para o amigo Sebastião lá de Castanhal, porque depois pode ser que eu nem grave nada lá e eu acabe esquecendo. Então, gravando agora. Ó, o posto que era para eu parar, se eu não me engano, é esse aqui. O posto Capereba, Capereba, uma coisa assim. Deixa eu ver se é aqui, né? Deixa eu ver se é aqui que é aqui. É, Capanema. Posto Capereba, acho que é ali do, no outro lado ali. Aqui entra para dentro da cidade de Capanema, aí a saídinha direita, aí. Um abraço para toda a galera de Capanema, estado do Pará. Será que esse ali que é o posto Capereba? Consegui nem ver, mas deve ser esse aqui mesmo. Aqui tem outro aqui, ó. O posto é Tapereba. Não é Capereba, é Tapereba. Olha, esse posto aí, ó. Tem nem pátio. Tem nem pátio, os caras querem que a gente chegue sete horas, oito horas da noite ali. Com a trepa de trinta metros, vai vendo. Tá, Tapereba. É que no papel lá, que eles escreveram lá, não tem assento, né? Não dá para adivinhar. Castanhal 87, Ananindeua 142 e Belém 159. Acho que eu vou parar ali no... Ali em Santa Maria. Acho que é Santa Maria do Pará. Tem um posto bom ali. Vou parar, fazer uma parada lá. Tá, 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 tá. Tava um... Tava um bocadinho sorto ali, ó. Tava um bocadinho sorto ali, ó. Tentando ajeitar o fone aqui, pra ele ficar mais perto da boca. Não sei o que que deu ali, mas... Parou de gravar ali. Tomara que tenha gravado, né? Eu gravei passando ali por Capanema. Acho que gravou, sim. Não é possível que não. Deixa eu fazer uma pausa aqui e vou ver se gravou. Se não gravou, vou ter que repetir tudo que eu falei. Tinha... Tinha... Tinha gravado, sim. Só que a hora que eu tava tentando ajeitar o fone ali, pra... Pra ficar mais... Mais próximo, né? Da boca ali. Acabei apertando, tem um... Um botãozinho no fone ali. Acabei apertando sem querer. Ele parou de gravar. Foi isso que deu esse corte ali atrás. Então, vamos mais um bocadinho aí. Um bocadinho, mais um bocadinho. Vou gravar ali. Chegando em Santa Maria do Pará. Quando a gente chega em Santa Maria do Pará ali, a gente já tá... É quase próximo da BR-010 ali. Quase próximo, não, né? A BR-010 é quem vem de... Pará-Gominas ali, né? Santa Maria do Pará. E daí... Encontra a BR-316. R-116. E aí... V-119. R-2 R-316. R-121. R-121. R$116. R$16. R$8. R$60. R$1. 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 R$7. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Balas. Balas, balas, balas. Vamos lá. 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 de Visconde do Rio Branco lá da interior de Minas Gerais também estava me cobrando ali um abraço para ele bote meia, galera, me cobre que conforme eu vou lendo os comentários eu vou lembrando depois, tá bom? Música Santa Maria do Pará, Belém é BR-010 saindo para a esquerda no trevo aí, né? sai para acessar a BR-010 faz sentido Santa Maria do Pará, né? depois também passa por Paragominas e vai embora até sair lá no Itinga sair no estado do Maranhão lá fazer uma paradinha aqui daqui a pouquinho a gente de volta aí, tá bom, galera? Fala, galera, beleza? Nós já chegamos aqui no posto aqui onde tirou o óculos está dando reflexo ali já chegamos aqui no posto onde eu vou aguardar para descarregar amanhã na verdade eu coloquei o GPS para ir até o cliente bem na hora que eu fui fazer a... abrir assim para entrar na rua lá para ir direto com o bitrem lá aí não virava daí eu tive que desistir daí eu vim para o posto daí eu ia direto para o cliente daí eu vim para o posto da manhã a hora que não tiver movimento aí eu vou para lá para o cliente lá é... achei melhor, né? eu estava usando o GPS por isso que eu não gravei a chegada aqui em Castanhal mas a hora que estiver saindo, né? daí eu gravo porque daí para sair é bem facinho daí eu já conheço é só para chegar no cliente lá que eu ia precisar do GPS e daí a hora que eu estiver indo embora não digo amanhã, né? tomara que eu descarregue amanhã se não descarregar amanhã descarregar na terça ou a hora que estiver saindo daqui aí a gente pega e grava a saída aqui de Castanhal tá bom? só para tranquilizar vocês já estamos no posto estamos... o posto pé é bem grande aqui pelo menos o posto aqui é grande tem a lanchonete lá no final lá depois das bombas lá e... e vamos ficar por aqui hoje hoje e amanhã até umas horas aí depois eu vou eu vou levar uma carreta de cada vez eu vou desengatar uma carreta aqui no posto já falei com os frentistas ali só deixar lá do lado lá enquanto eu vou lá eles ficam cuidando, né? daí eu volto e pego a outra carreta para ir amanhã lá para o cliente tá bom? então beleza um bom final de semana para vocês que o eterno abençoe tudo é bom descansar agora, né? fazer o que? dormir, acordar acordar e dormir tomar um banho mais tarde para refrescar tomara que chova aqui com a Sanhal sempre chove à tarde essa região aqui sempre chove à tarde tomara que chova e dar aquela boa refrescada, né? valeu? tudo é bom vocês quer comprar uma carreta? estão vendendo ali olha o número aí valeu galera tá? tá? Obrigado.